O Programa Nacional de Educação do Campo, o Pronacampo, vai oferecer apoio técnico e financeiro para a implementação da política de educação do campo. O programa foi lançado hoje e por ano, até 2014, deve investir quase 2 bilhões de reais nas ações em todo o país. Dados do IBGE mostram que no campo, 23,18% da população com mais de 15 anos é analfabeta e 50,95% não concluiu o ensino fundamental. De todas as escolas rurais, 90% não tem internet e 15% não tem energia elétrica. As escolas localizadas em áreas rurais respondem por 12% das matrículas de educação básica no Brasil e dos 342 mil professores da zona rural, apenas 182 mil têm ensino superior. Para mudar a realidade da educação na zona rural, o governo federal lançou nesta terça-feira o Pronacampo. O programa tem orçamento de 1 bilhão e 800 milhões de reais por ano e está dividido em quatro grandes eixos. Gestão e práticas pedagógicas, formação de professores, educação de jovens e adultos e educação profissional, infraestrutura física e tecnológica. O Programa Nacional de Educação do Campo pretende oferecer apoio técnico e financeiro para até 2014 implantar uma política de educação na área rural e em comunidades quilombolas. Eu tenho certeza que nós, se formos capazes de democratizar o acesso à terra, de garantir que mais brasileiros produzam, mas produzam em condições técnicas adequadas e não fiquem condenados à miséria nas suas propriedades. Que tenham acesso à educação de qualidade, que a energia chegue e que chegue à água é fundamental. Entre as metas do Pronacampo está o fornecimento de energia elétrica, água e esgoto para todas as escolas rurais, instalação de rede de computadores com conteúdo em 20 mil escolas e acesso à internet para 10 mil unidades. Há ainda a expectativa de que 10 mil escolas ofereçam ensino integral pelo Programa Mais Educação. Em 2013, o governo também vai oferecer a 3 milhões de estudantes material didático, adaptado para a realidade do campo. Nós queremos que a educação possa ver um desenvolvimento a partir da diversidade, a partir da cultura, a partir dos saberes, dos costumes, das realidades regionais. E a educação precisa reconhecer neste país essa realidade que existe no campo brasileiro. Para facilitar o transporte dos alunos serão adquiridos 8 mil ônibus escolares, 2 mil lanchas e 180 mil bicicletas. Também está prevista a formação continuada dos professores. E jovens e adultos vão ter acesso a 120 mil bolsas de estudo. Muito bom, porque dá mais oportunidade para quem vive no campo, né? Assim, a gente não precisa sair do campo para a cidade, para poder ter um ensino de boa qualidade. A presidenta Dilma Rousseff ainda encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei para inibir o fechamento de escolas na zona rural. Hoje nós não temos nenhum mecanismo para impedir fechamento de escola. Vocês viram? Isso vem acontecendo aceleradamente. Uma parte é decorrente da própria urbanização, mas a outra é uma redução de custo. O prefeito põe uma condução que vai buscar os alunos mais longe e economiza o recurso da escola. Mas é uma economia que sai caro para o Brasil, porque essas crianças são muito sobrecarregadas, às vezes andando mais de 100 quilômetros numa estrada de terra para estudar. Por isso a escola a tempo integral, para que elas aproveitem melhor a escola e mais condução. E o fechamento, ele vai ter que debater no Conselho Municipal de Educação com a participação da sociedade civil. E isso seguramente vai levar a uma política que respeite as escolas que têm condições de serem mantidas.